Deixa só eu pegando todos os links aqui. Pessoas acabaram apagando o post, né? Pessoas acabaram apagando o post, mas eu posso estar trabalhando. Eu posso estar trabalhando lá no Ilha das Lendas. Porém, entretanto, todavia, Ratotô não. Então, o Ratotô pegou os links aí, tudo bonitinho. Vamos lá para a treta agora. Olha a Piplup aí no chat. Um beijo, Piplup. Estava com saudades dela. Piplup, a mais pica de todas, a mais braba. E assim, guys, eu não sei se vocês estão preparados para essa treta colossal que aconteceu no Twitter. E recentemente, há pouco tempo atrás, a gente teve o mesmo protagonista dentro dessa treta, que era o Duduelista. Então, Dudu protagonizando mais uma vez uma treta de Twitter. Aonde vamos parar? A que pinto nós chegamos? Vamos lá. Eu estava com saudade de falar isso. Já mandem um salve para o Yotobas. E esse daqui promete. Eu vou até colocar assim. Guys, basicamente, o Nick Link, ele fez um post falando sobre a ida dele para a Coreia e tudo mais. Isso daqui não vem tão ao caso assim, tá? E daí ele fala que ele foi trollado. Ele trollou um jogo com mais outras duas pessoas. É um textão enorme que é mais ele falando sobre a experiência dele. Mas esse daqui não é bem o motivo de tudo isso, tá? A treta começou aqui com a El falando também, compartilhando, eu acho, a experiência dele, tá? Dentro da Coreia. A treta, esse daqui é o começo, é o pontinho do iceberg. É surreal como o bootcamp coreano muda nossas perspectivas. Jogar aí era bonzão. Todo mundo punia, literal, um passo que o cara deu errado. Já se prepara para voltar para o Brasil e evita a expectativa alta. Tu vai começar a entender a discrepância de servidores e entender por que nossa região é fraca internacionalmente. E Lec, compartilho do mesmo sentimento de evolução como pessoa, etc. Essa viagem abriu meus olhos e mudou minha mente com muitas coisas. Ainda mais nós que ficamos um a dois meses fora do Brasil. Tu começa a sentir falta até da privada da tua casa. É uma experiência que eu recomendo a todos que tiverem a oportunidade de viajar para fora e passar um tempo. Sair um pouco da própria bolha, a rotina faz a gente evoluir. É doido também perceber na prática que o mundo não para e as coisas estão acontecendo independente de tudo. Difícil dissertar sobre isso, mas quem experienciou vai pegar a ideia. O que acontece? O Aiel até aqui, ele falou muito um papo de top laner para mim. Meio que dois top laners sendo malucos ali e falando de uma experiência que é na Coreia. Mas ok. Bacana. Legal. E daí, a gente está vendo aqui já o Aiel respondendo do duelista que ele acabou apagando. O Dudu apagou o post. Só que a internet não perdoa. Só reparei tu fazendo bootcamp lá dois meses. Pegando o challenger e não conseguindo ganhar uma lane sem a ajuda de jungler com counter matchup todo game. De um cara que nem saiu do Brasil e ainda usando como argumento eu só ter mecânica e ser burro sem conseguir explicar o porquê de apanhar. Dudu invejalista. Considere essa mensagem roubada porque Dudu invejalista ficou muito bem. Não, guys, eu vou ser super sincero, tá? Eu acho que o Dudu, ele se perdeu tanto nisso daqui. Depois ele fez um post que vamos comentar mais sobre isso, tá? Mas o Dudu, ele se perdeu tanto nisso daqui que eu não entendi nada. Tipo assim, todas as opções que teria do porquê ele reagiu dessa forma não fez sentido algum. Porque se ele tentou ser engraçado, eu acho que não passou, não foi engraçado. Se ele tentou esculachar o Aiel, também não acho que ele tenha tido base, tá ligado? Eu não... tipo, ele não falou verdades, sabe? Eu simplesmente não entendi nada. Eu acho que não teve um ponto. E daí o Aiel respondeu. E o Aiel respondeu, caralho, legal. Legal, a gente vê aqui que ele apagou. Seu estilo de jogo só funciona porque nossa região é ruim. O nível dos jungles, midlanes e suportes é baixo. Se tu jogasse do jeito que tu joga na Coreia, tu não saía do mestre cria. Tu tomaria gank de todo lado. Tu nem sabe controlar a wave, só vai pra cima igual louco porque teu champion é explosivo, dá muito dano e tu é bom mecanicamente com a Riven. Aqui, o Aiel, eu vou ser sincero com todos vocês, tá? O Aiel, ele é aquela pessoa tança, aquela pessoa lerda, aquela pessoa tipo... Mas quando o Aiel, ele tá try hard, ele é muito inteligente. Pode não parecer, mas aquela cabeça dele de caixa d'água cria coisas brilhantes. Então é mesmo. Ele é esse bobão, esse tipo... Que baba e tudo, tá ligado? Mas ele é muito inteligente em alguns momentos. E é verdade. Se tu jogasse na Coreia, você ficaria 0 barra 20 lá, chorando que não fez um V2 ou um V3. Os coreanos pensam bem em impactar o mapa e distribuir vantagem. O jogo gira em torno disso, não de um V1, igual você pensa. E se tu acha que eu tô errado, é só ver os resultados internacional, quem vai mais longe. E seu tweet me prova ainda mais que tu é burro. Se tu quiser aprender mais sobre o game, assiste o IceRi. O único mono horrível em Challenger coreano. Engraçado que amassei ele todos os jogos, porque fui inteligente e joguei nas janelas certas. Se tu acha que LOL é 1v1, você tem que jogar o Red Bull Edition ou Tip Space. Red Bull, de olho nele, viu? O Ad aqui, ele foi de grátis. A mesma coisa para Tip Space. Mais uma também. Tu deveria abaixar a tua bola e teu ego, porque, sinceramente, não é ninguém pra ficar agindo desse jeito arrogante que tu faz. Mas dá uma acalmada aí, porque se banirem em Riven, tu fica fodido. Caraca, tipo assim, tu percebe? Percebe? O Ael aqui, ele mijou. Ele mijou. Ele mijou e, tipo, defecou em cima. Ele falou, abaixa aí, Dudu. Abaixa aí que eu vou cagar na sua cara agora. E o Dudu abaixou e cagou. Obedeceu igual uma putinha. Cara, o Ael postou novamente. Gente, que porra cria, eu tendo mó papo cabeça com o Nick Link, falando coisas positivas e tu vem com essa negatividade desnecessária? Eu levei a nossa intriga na SoloQui como conteúdo, mas você levou pro pessoal. A gente se xingou de igual para igual, galera raipou a rivalidade ali e foi isso. Tu deveria repensar a sua mentalidade, porque tu tá sendo muito pobre em espírito. Nada a ver trazer isso à tona aqui e nem tinha por que você ter se doído, porque tu falou muito mais merda pra mim, tendo que só te chamei de burro. Eu nem sabia que tinha rolado essa treta aí do off-top, que tá, de Ael versus Dudu. Mas, tipo, eu acho que o que o Ael começou falando, começou aqui, é muito verdade. Tipo, o Ael tava falando da experiência dele de jogar na Coreia, experiência individual dele de jogar na Coreia, pro Nick Link, que é outra pessoa que viveu a mesma coisa do que ele. E o Dudu, ele foi, tipo, tá ligado? Eu nem sei qual foi a intenção exata do Dudu. Pra mim, pareceu muito vago. Nós vamos ver um post que ele acaba falando. É, eu achei ele, tipo, literalmente desnecessário, tá ligado? Tipo, mano, desnecessário imenso. E eu gosto muito do Ael, tá? Nesse quesito aqui. Ele mijou, ele cagou em cima do Dudu aqui. E o Ael, ele é uma pessoa que, mano, como eu falei, ele pode ser lerdão, ele pode ser tanso, ele pode ser uma mula. Ele pode ser uma mula sem cabeça, inclusive. Sem a cabeça não, porque a cabeça dele é bem grande, né? De caixa d'água. Mas ele é inteligente. Porque, tipo, ele jantou aqui o Dudu com elegância. Pô, ele mijou no Dudu. E depois ele falou, porra, cria, eu tenho no maior papo cabeça aqui com o Nick Link. Ele não faria exatamente assim, né? Ele falaria, porra, cria, eu tenho no maior papo cabeça aqui. Eu não entendi nada. E o que que acontece? O que que acontece? É, Monochampion, num geral, eles não têm o dom da comunicação, tá? Eles não têm o dom da comunicação. É bizarro isso. Tipo, a última treta que o Nick Link, ele teve... O Nick Link, não, perdão. A última treta que o Duduelista teve com o Smalakoy, eu... Ele tava certo no que ele queria falar, mas ele não soube se comunicar. Ele não teve tato algum pra passar a mensagem dele, tá ligado? Então, novamente aqui, eu acredito que aconteceu a mesma coisa. Eu ainda não entendi o real propósito dele. Tem um post aqui que ele fez, que eu acho que ele explica isso. O Ratoto mandou. Mas eu verdadeiramente não entendi. Acho que faltou um tato na questão de comunicação dele, tá ligado? É, deixa eu pegar aqui o post que ele fez pra ficar mais claro pra gente. Ah, o Twitter dele, do Dudu. Aqui, acho que foi esse aqui. Pô, é. Era só uma farpa com a El na esportiva. Não era pra ter parecido um ataque. Achei que a gente só ia se zoar que nem fazemos na stream, mas eu posso ter sido arrogante sem querer. Já falei com ele e pedi desculpas pelo que pareceu. E definitivamente vou melhorar como escrevo as coisas. Tipo, ok, eu fico melhor. O Dudu, ele não é essa pessoa agressiva. Pelo contrário, eu acompanho o conteúdo dele. Ele é maluco na solo kill e grita e tal. Mas ele não é uma pessoa tóxica, agressiva, que mete o louco. Eu só acho realmente que ele não tem o dom da comunicação, tá ligado? Falta nele. Tipo, e também não é só sua comunicação. Vai um pouco de cabeça. Se o Aiel estivesse em um post falando Porra, como a minha pica é grande, grossa, 22CM e tal, você zaralhar ele faz sentido. Agora, o Aiel tendo mó papo cabeça, como ele falou, com o Nick Link, falando tipo, porra, Coreia é bacana. Eu acho que no âmbito pessoal vale super a pena você ir para a Coreia mesmo, porque a Coreia faz você crescer como pessoa, como profissional e tal. Então, você escaralhar o Aiel nesse post, para você fazer isso funcionar, você tinha que ser muito engraçado. Muito engraçado. Você tinha que rasgar no humor. Só que, tipo, o humor era para cá. Ele tomou a parada totalmente oposta, tá ligado? Ele foi para cá. Nem para cá, na verdade. Ele foi para trás. E, tipo, eu acharia bacana ele aloprar o Aiel, porque aloprar o Aiel é bom demais. Quem acompanha ele sabe o quão bacana é zaralhar eles, o Aiel e tal. É viciante. É viciante. Eu sofro disso desde o primeiro momento em que eu conheci ele. Mas não tem como você, porra, zaralhar o cara que está falando. Tipo, nem era o Aiel ali falando, tá ligado? Era o Marcelo Bellini, mano. Era ele como ser humano ali. Tipo, não tem como. Ele é puta? Ele é puta. Ele é puta, rapaz? Ele é puta, rapaz. Ele é puta, dog? Ele é puta, dog. Ah, porra. Quando você chega e caga, tenta cagar na cara do cara num post falando sobre parada pessoal dele. Não dá. Não dá, cara. Não dá. Mas é isso. Eu acho que, assim, Dudu, fica aí realmente o feedback para você, tá? Eu acho que você, dentro desse mundo, né, do esporte e figura pública, vale a pena você dar uma trarrardada aí em aprender um pouquinho mais de comunicação e de tato em relação a, tipo, o que a pessoa está passando e o que você quer passar. Aprender sobre combo de Riven é bacana, é legal. Vai te levar até o topo. Mas também saber algumas coisinhas ali de convivência, de sociedade, de sociabilidade, como que eu posso dizer? Sociabilização, não sei. É bacana, tá ligado? É bacana. Ele... Guys, assim, eu não quero cancelar o Dudu, longe disso, tá? Porque, como eu falei, eu acompanho o conteúdo dele. Ele é gente fina. Ele não é essa pessoa escrota que ele foi nesses últimos dias aí, né? Tanto agora quanto com os Malakói. Inclusive, eu acho que o Aiel, ele também fez um post. Deixa eu ver aqui. Aqui. Dali, rapaziada, como a situação esquentou, vim fazer um comunicado leve aqui. Conversei com o Dudu e nos resolvemos. Não gosto de treta. Isso daqui é o padrão Aiel, tá? Esse daqui é o padrão Aiel. O Aiel realmente, ele não gosta de treta, mano. Treta desnecessária, ainda mais na internet. Peço que não pesem na dele. Estamos em paz. Esse é o Aielzinho, troca. O Aiel é exatamente essa pessoa aí que ele está mostrando ser, tá ligado? Puta, né? Puta. É exatamente isso. Puta. O que nós não temos nenhuma dúvida nisso. Mas tá bom. Tarde demais, irmão. Parabéns. Você está no GACEP da semana. Cabe o Aiel dentro do GACEP? Cabe o Aiel dentro do GACEP, guys? Cabe, né? É, eu acho que talvez, sendo bem honesto, cabe os dois. Eles vão se resolver dentro do GACEP, guys. A gente vai colocar os dois frente a frente. vão se resolver na palavra, na ABLA, e depois eles vão um V1. Ficou muito ali na palavra, né? Ah, eu venci do melhor Riven coreano. Ah, eu sou o melhor Riven brasileiro. E aí? E aí? Eu quero um duelo. Duelo de queda de braço? Não, porque daí o Aiel toma um estompe hardcore do Dudu, né? O Aiel, ele usa a mão dele para o mouse e para a punheta. O Dudu, ele vai na calistenia. Tá ligado? É absurdo, mano. O 1v1 tem que ser dentro de League of Legends. Dentro do Rift. Então, não vale. E tem que ser, tipo assim, match-up espelho. Tá ligado? Match-up espelho. O Aiel, ele tem dois metros? Mano, Aiel é full fraco. Eu, no 1v1, até a morte contra o Aiel, venço dele. Numa nice. E vendas ainda. Nem eu perco no 1v1 contra o Aiel. E eu sou fraco. Eu não sou forte, não, guys. Eu não preciso brigar. Tá ligado? Eu não preciso brigar. Eu sou um diplomata. Eu resolvo as coisas, ó. Na palavra. Mas se for preciso, eu desço o cacete, né? Óbvio. Tô andando no carnaval, o cara veio, mexeu aqui comigo, já toma um socão. Já toma um socão. Tá ligado? Mas é isso. Tá aí. Batemos o martelo aqui nessa treta de Aiel e do duelista. Legal, né? Uma tretinha legal. Gosto deles movimentando o cenário e me dando conteúdo. Mano, o pior é que eu gosto muito do Aiel, tá ligado? Ele é uma pessoa ímpar dentro do nosso cenário. Não é à toa que eu e ele a gente teve um caso, né, guys? Eu tive que pegar o Aiel e tals, né? Quando eu vi ele com aquela calcinha de rena dele e tudo mais que só ele usa e eu não perdoei. Mas, porra, ele é gente fina, mano. Ele é gente fina. Tchau.